A chuva de cerca de meia hora provocou estragos e transtornos em Campo Grande. Os ventos de mais de 48 km por hora arrancaram pelhas em vários pontos da cidade. Essas imagens são da região do bairro Tiradentes. No centro da capital, a ventania derrubou esta moto e várias árvores caíram. No cruzamento das ruas Maracajú e Padre João Cripa, carros ficaram parcialmente submersos. Em alguns pontos, como na região norte, choveu 42,5 mm. Já no sul da capital, 12,8. A média de Campo Grande foi de 25 mm.